Seja bem-vindo, seja bem-vinda pra mais um vídeo no canal e hoje trago pra vocês mais um modzinho de Granny Feito pelo modder chamado TchauBi, né? Esse cara, mano, ele faz uns mods sensacional, cara E esse mod aqui é um deles, tá? Que eu achei lá no Discord dele Esse mod aqui tem mais ou menos uma semana que lançou, ele lançou primeiro na versão de PC E ontem ele tinha lançado na versão de mobile, né? Esse mod aqui, basicamente, traz pra dentro da casa da Granny a mãe-aranha, meus amigos Aqui, ó, Mom Spider Ends is dentro da casa Ah, tá bom, é a mãe-aranha dentro da casa da Granny, meus amigos E uma pergunta que não quer calar, né? Quem vai tá dentro do porão das aranhas, né, meus amigos? Não sei, não sabemos, né? Quem será que vai tá lá dentro do porão das aranhas, cara? Não sei, não sei, cara, não sei Ok, cara, ok Vou pular a introdução, não sei se mudou, cara Eu devia ter deixado, né? Mas agora já foi Mas agora já foi Do nada, do nada, eu incorporei com o Silvio Santos aqui, cara Silvio Santos, né? Silvio Santos, Silvio Santos Suave, cara, suave Lembrando, né? Eu esqueço de pedir todos os vídeos E você se esquece também de se inscrever, né? Se inscreve, deixa o like, tá? Ativa o sininho das notícias Pra você sempre ser o primeiro a ver os vídeos Chega aqui e comentar E se você quiser ser o primeiro mais que todo mundo, ó Clica aí no botãozinho Seja membro Que você, né? Como benefício Vai ter acesso antecipado aos vídeos, meus amigos Aê, cara Ui99, que que custa, né? Que que custa? Ok, cara, ok Já tô escutando a ver murmurando Aonde que ela tá, cara? Uh, já encontrei Olha a sorte do Cabloco Já encontrei a mulher Olha ali Já encontrei, cara Já encontrei Tava bem ali na escadinha Só me esperando ali, ó Caralho, a música tá muito alta, cara Pera A música tá muito alta, cara Meu Deus Não quero ficar surdo, não, cara A Gwen Aqui nessa versão aqui Que é a versão da Steam, né? Eu acho que Ela Nasce lá em cima Eu acho, tá, gente? Eu acho Tá, que fuga que vamos fazer? Não sei, não sei nem se vamos conseguir fazer alguma fuga aqui Talvez Soim, talvez não Tem alguma Ah, nunca tem, né, cara? Nunca tem, mano Será que ela Será que ela morre agora com o dardo, com essas fitas? Ou será que não? Caralho, a música é alta Não vou mentir pra vocês, não Será que ela escuta também? Não sei, cara Não faço ideia Ok Cara Você aí que tá me assistindo Já teve curiosidade de como que é Jogar com a mãe aranha na casa? Se você teve Assim como eu tive É só você baixar o mod Do TchauB, cara Olha a sorte Olha a sorte do maluco Olha a sorte do maluco, cara Ok Ok Já que eu sei que ela tá ali Só não sei onde que a mãe da slangrina tá, né? Ela não escuta Então a gente não vai conseguir atrair ela pra nenhum canto A gente vai ter que dar a sorte de ir nos bagulho E ela não tá ali nos bagulho Ai meu Deus Caiu alguma coisa Será que foi a mãe aranha que derrubou? Ai eu fiz Nossa, cara Eu sou muito mula, né? Vai ali, não vai? Meu Deus Eu acho que a Gwen tava bem indo ali, cara Cara Eu tô curioso pra saber Real Quem será que vai tá Lá no esgoto, cara? Gente, eu tô bem curioso pra saber Que o real eu não sei, mano Talvez O TchauB colocou lá, né? Que não ia ter ninguém no esgoto e pá Mas E se bugou? Nunca saberemos Não é, meus caros inscritos? Cara, que fuga que eu faço Já achei dois bagulho Ai meu Deus Eu já achei dois bagulho Do Do carro, cara Talvez eu faça uma fuga de carro Talvez não A fuga que eu acho mais demorada E mais chata de fazer É a fuga de carro, cara Ó a velha ali Oxi Beleza, pô TchauB Arruma uma coisa aí Erra em outra, cara Tá bom, né, cara? Agora ele já tá ponhando a armadilha nos bagulho Oxi O TchauB Qual foi das ideias, cara? Será que ela conge... Cara Esse mod aqui é uma nova Granny Dá pra gente fazer várias coisas aqui Do que só jogar uma vez E fugir da casa Se vocês pararem pra pensar Não vai Não vai Literalmente não vai, cara Sei lá o que a Granny fez aqui Ó, ela tá botando a armadilha pra casa inteira E aonde que tá a mãe aranha? Eu também não sei Ó Cai Pera Beleza Será que a mãe aranha vem aqui sim E eu chamar ela? Eu não sei Eu vou fechar ali, né? Essa vessa aberta Não importa, cara? Será que ela sabe? Tá Onde será que vai tá a outra peça da espingada? Porque eu quero estar armado dentro da casa Você concorda comigo? Eu concordo Cara E se eu matar a Gwen aqui? Matar não Porque matar É uma Uma palavra muito forte, né? E se eu localtear ela? O mais bonito, né? Será que a mãe da Islendrina Ela vem no lugar? Porque ela é surda Ela não escuta Ai meu Deus E o medo de Pular e dar de cara com uma das duas Tá aqui, não tá? Minha placa de captura Tá cortando algumas coisas Olha o livro Ai Sou burro Oh my God Chamei pra cá Cara, eu quero testar A arma Na véia Quero testar, mano Cara, até agora Tamo indo bem Não morremos Vê alguém aqui? Nope Vamo Vamo, cara Tamo na sorte grande Cara, eu quero testar Espingarda na mãe da Islendrina, cara Tá rindo Eu quero ir pro porão Quero ver Quem que tá lá E o medo Ai Eu dei um tiro sem querer Foi mal Oh my God Ai gente Tô tudo arrepiado, cara Eu choro por vocês Que eu tô tudo arrepiado Gente, eu olhei pro lado A velha tava ali Me matou Cara, eu acho que eu não posso olhar pra ela Quando eu tiver debaixo desse bagulho, cara Gente, que susto Gente, me assustei E agora Me assustei Me assustei Tô todo arrepiado Juro Mas eu tô todo arrepiado Minha plaga de captura Fica cortando algumas coisas Eu tô vendo Minha mala Cortando algumas coisas Vocês me perdoem, cara Oh meu Deus A velha vai tá aqui ainda Aqui não Eu não sei onde que é Oh meu Deus Oh Oh, as duas, mano Meu Deus Gente do céu Ai gente Tá mais difícil jogar com ela Do que com o Grampar, viu Vou falar pra vocês Porque o Grampar, cara Pelo menos Ai, já fiz barulho Morri Morri Meu Deus Oh my God Cara Eu não susto Eu dei um tiro, cara Foi sem querer Vou subir Com certeza Essa mulher deve tá ali embaixo Vou subir Se não tiver Pra cá Acho que ela não vê Acho que ela fica Seu camperana ali na entrada, né Esse barulho Se não tiver Se não tiver Qual que é a chance de eu dar de cara com a velha aqui? Vem, vem! Oh my God! Cara, ela atravessa a porta! Ela não me viu entrando aqui dentro, pelo amor de Deus, ela não me viu entrando aqui dentro. Maluco, ela atravessa a porta e ela não morre! Olha isso! Passada! Será que ela vai me matar agora que ela me... Ah, eu vou morrer! Ela matou ele! Ela matou! Ixi, eu acho que eu buguei o jogo. Buguei! Buguei muito! Tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de sacanagem com a minha cara que eu buguei o jogo! Meu Deus! Eu sou... Mano! Eu sou a vergonha pra proverção! Vamos ser sinceros! Eu sou a vergonha pra proverção! Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Mandizinho difícil, cara! Mandizinho difícil! Oxi! 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 Beleza, né? Eu teletransportei pro quarto do nada, assim! Tá bom! Beleza, pô! Será que a véia vai tá bugada ali? A gente se ela tiver bugada, é melhor ainda! Tá lá pro cara, tá lá! Ah, não! Não! Ai, que susto! Como que ela desbugou, mano? Que susto, cara! Meu Deus do céu! Meu coração parou por cinco minutos! Que susto, cara! Diz a lenda que eu estou gritando até hoje! Ela é desgramada, cara! Tá lá ainda, cara! Eu vou lá! Não vou lá! Oh, meu Deus do céu! Vamos pra cá, ó! Ah, eu esqueci que aqui não tem o dano de queda! Poxa! Poxa! Oxa! Develop! Muito obrigado! A gente não sabe como que eu te amo, cara! Não sabe como eu amo, ou... Ah, meu Deus! Cara! Esse mod aqui é uma inovação pra todo mundo! Esse mod aqui é uma inovação pra todo mundo! É o número dois! Ó! Vou me esconder! Vou me esconder aqui, cara! Na hora que... Pera! Se a mãe das lendirinhas tá rastejando aqui, quem que tá atrás? Buguei! Tem hora que a gente, né? Ai, meu Deus! A véia já veio aqui, já, mano! Puxicar já a vida da outra véia! Ela desviou! Será que vai botar uma armadilha em cima da véia, né? Oxi! Entendi, foi nada! Oh, meu Deus do céu! Que foi a fofoqueira! Olha o bastão dela na minha cara, mano! Sai, Gwen! Não, não bota a armadilha em cima, não! Meu Deus do céu! Sou da igreja! Cara, eu quero bem lá embaixo, cara! Do you want to play hide-and-seek? Vou jogar aqui, ó! Vai lá embaixo! Ela... Quem é que fica derrubando? Será que é a mãe da Slendrina que fica derrubando, cara? Olha, subiu as duas! Ela escuta barulho? Oxi! Cara, eu não entendi, foi nada! Vou pegar também! Talvez eu faça a fuga de carro! Gente, eu não sei nem se vai dar pra fazer fuga nesse vídeo! Mas eu vou jogar mais vezes, por quê? Porque eu tenho coragem! Porque eu tenho coragem! Tá, pera! Oh, não tem aquela cutscene! Beleza! Bug! Bug da mente! Relevem! Cuidem da vida de vocês! É o número dois, né, cara? Cara, e se eu fazer a fuga... E se eu fazer a fuga daqui? Quem será que vai aparecer aqui? Ó! Gente, eu tô com medo ainda dela ter bugado aqui! Aqui não tem ninguém! Ó! Né? Tomaram cuidado! É o número dois! Não bugue, por favor! É o número dois mesmo! Cara! A gente pode muito tentar fazer alguma fuga nisso aqui, cara! Mano, vai dar mais de um vídeo isso aqui! Porque esse mod aqui tá sensacional, cara! Esse mod aqui, mano... Não, tá sem... Sensacional, cara! Peraí, eu acho que a mãe da Eslandrina não vem pra cá! Eu acho! Eles vão saber, né? Cara, eu ia subir! Eu juro pra vocês que eu ia subir, mano! Eu ia, cara! Eu juro pra vocês que eu ia subir, mano! Mas eu vi só a pontinha do bastão ali! Meu Deus! É medo, viu? Eu é! Por que eu é? Denis! E os seus botões! Né, cara? We see you, Granny! We see you, Granny! Vou te mostrar o isio já, já! Pera! Será que compensa eu chamar essa velha murcha pra cá? Talvez sim, né? Cara, eu amo não ter queda ali, cara! É sério mesmo! Mas eu tenho certeza que... Futuramente... O developer vai arrumar aquela geringonça ali, cara! Ele vai arrumar! Tem que ir contigo, corvo! Tem que ter coisa lá, mano! Mas eu acho que é coisa da fuga! Do... 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 Do chave, do porão! Oh, meu Deus! Pera! Cara, eu não olhei... Pera! Vamos fazer o seguinte... Imagina que a Granny não escutou o barulho e foi no lugar errado? Lá embaixo... Lá embaixo... Cara, quando ela faz esse barulho, eu sei que ela tá lá embaixo... Parece que ela derruba alguma coisa... Ah, mas... Ah, tá bom! Cara, onde será que vai tá... Ai, morri! Meu Deus! Agora eu fiquei com medo! Caraca, agora eu fiquei com muito medo! Nossa, arrepiei até onde que não era pra arrepiar, cara! Gente! Pra que rir, boneca? Olha, é subindo, meu! Gente, eu acho que eu vou bem... Eu pego, cara... Eu pego, cara... Se eu pegar, eu vou me foder, né? Que é um peidinho pra quem já tá cagado... Ah, mano! Fui muito burro agora! Vamos, vamos... Tá com raiva! A bicha tá com raiva! Mas o que que é um peidinho pra quem já tá cagado, né? Ah... Chuta o Ted, não, mano! Aqui tem mais física que o Granny requer, velho! Eu não sou muito de falar, não, mas... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, lixe! Estou cagado de medo! Estou cagado de medo! Meu Deus, olha isso! Meu Deus! Meu Deus! Gente do céu! Recórdia do céu! Estou com medo! O barulho está muito alto! Gente, o barulho está altíssimo, cara! Gente, o barulho está altíssimo! Juro pra vocês! Vocês estão vendo, né? Ó! Meu Deus, cara! Meu Deus! A hora que ela persegue, não para mais de perseguir, cara! Velho é ruim, velho é chata, mano! Persistente! Meu Deus, cara! What? Ah! Tinha que cair, né? Imagina bugar aqui! Beleza! Ok! Não tem nada! Vai ter o melão aqui, não é o melão que vai ter aqui, cara? É! Acertei, pegando! Conheço mais ou menos esse mapa aqui, cara! Se eu não muito me engano, a comida da aranha vai estar... Aqui, isso, cara! Está vendo como que eu conheço, cara? Vocês acham que não, mas eu conheço! Gente, a plaga de captura fica cortando algumas partes, ó! Eu estou vendo aqui, para vocês, tem algumas partes que estão cortando! O que... Oh meu Deus! Mara que a Gwen vai lá, né? E não aqui Layhouse? Caramba O que será que vai... A velha entrou lá já Entrou Eu perdi a minha shotgun No pior lugar possível pra mim Perder Merda, viu? Acho que essa velha murcha, cara Pera Vou levar Esta Cara Pera que agora eu não lembro uma coisa Agora eu não lembro, cara Se... Se a minha... Ai, mano, tem que tomar cuidado que ela tá lá embaixo Ela tá aqui embaixo Agora eu não lembro Pera que eu esqueci o que eu ia falar pra vocês Gente, eu não lembro o que eu ia falar pra vocês Deu branco Eu falei que a Gwen tava aqui embaixo Me deu branco Na hora que eu lembro Eu falo Ó A Gwen já tava aqui embaixo Cara Eu preciso Saber onde que a mãe da Islandrina Se encontra, né? Eu preciso catar A minha espingarda Sai, mulher chata Sai, o que que é isso? Ela vai ficar me perseguindo mesmo? Olá Amiga Olha Eu preciso ir pra lá, amiga Pra lá Ah, não Essa amiga aí Ela cata a gente Essa amiga aí Ela cata a gente Mais Perto, né? Cadê a véia? Caraca Mano, não Cara, sério Esse mod tá sensacional, mano Tá sensacional, cara Sensacional, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Porque, cara Eu vou trazer mais vezes Esse mod aqui Eu vou zerar Das três fugas Nesse mod aqui Se você não acredita Se inscreve no canal Que você verá Bom É isso Vejo vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Fui